É isso aí, certo, mano? Mais um vídeo de ALM Estamos de rolê, entrando na segunda-feira Uma esquentadinha na moto, a parada já tem três dias Pegamos uma folga um pouquinho longa É, moleque, pegamos três dias de folga Sexta, sexta não Sexta eu não fui trabalhar de moto, fui trampar de carro Então ficou sexta, sábado e domingo É isso aí, passando pra desejar aí, ó Hoje é dia 27 27 de julho Dia 27 de julho, dia oficial aí do motociclista Dia do motociclista Então desejando aí, ó, meus parabéns a todos que utilizam a motocicleta aí pra... Como um meio de locomoção Um meio de trabalho Um meio de passeio Enfim Todos que gostam de moto Olha o busão pra teste aí, ó Esse ônibus aí branco aí na frente, ele... Ele tá como ônibus de teste Ele diz que ele tem wi-fi É... Deixa eu ver o que mais falaram que ele tinha, hein Já foi de coisa, wi-fi, pá, tv Mas ali das cidades já tem, né São Paulo já tem Mas isso aí tá como ônibus de teste, ó Suspeição a ar, com a... Doideira, né Hoje também é dia do... Dia nacional Da prevenção de segurança do trabalho Ou seja É... Todos os profissionais aí que atuam como técnico de segurança Engenheiros de segurança Trabalham... Vigiando o pessoal pra evitar acidentes, né Então hoje em dia também é eles, né O busão tá em teste, mas já tá um barulho, mano Tá doado já essa pivota O busão acho que é novo, cara Mas tá um barulho, parece pau velho, mano Certo, mano Vamos indo aí Essa noite aí também explodiram dos caixas do Bradesco Lá no... Com a Silva, não No bairro Boa Vista Meteram o pau e vai lá e explodiram tudo, mano É, louco, os caras doidos, mano Então, então Estamos na região sul Especificadamente como Panágua É isso aí, mano Então... Agradecendo a todos os novos inscritos aí Aos inscritos antigos também Então quem não assistiu os vídeos do rolezão aí Quem compareceu, obrigado Quem assistiu aí, deixou um like Deixou um comentário Porque o bagulho foi louco, tio Ah, moleque Negócio bombou mesmo Certo, mano Certo, mano Subi dois vídeos pro canal É... Parte um e parte dois Tenho mais uns dois vídeos pra subir lá Que tal Tem que dar uma olhadinha certinho Agitar alguma coisa Ou tá Mas uma hora eu posto ele Ou... Pelo menos um e parte um e parte um Já deu pra pegar bastante coisa ali Que ficou louco Certo, mano Certo, mano Certo, mano Certo, mano A balada é disponível É, então estamos de rolezinho Plena segunda-feira lá de rolê E aí pode, pode, né tio Ah, que isso aqui, ó Pegamos uma folga hoje, hein Então como a gente tem que fazer uma correria aí Então já vamos aproveitar o dia de hoje Pra resolver algumas coisas pendentes aí Que na semana, na hora da correria aí Já atrapalha um pouco, né Tá tudo, mano Tá tudo, mano Tá tudo, mano Tchau